Fala galera do canal Fala Rápido, me chamo Julinha e o vídeo de hoje é sobre a Copa São Paulo, mais especificamente São Paulo e Palmeiras. O jogo foi bem interessante, mas teve muita confusão. A história da faca foi péssima e o react de hoje vai juntar tudo. Vai ter react da hora da faca, a Benjamin Bach, a react das rações dos gols. Hoje vai ser um compilado de tudo que tem de interessante para mostrar a partida. Então antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar na divulgação do vídeo e valeu! Vamos começar! Esse foi o momento do gol. Essa aí foi a cena péssima, que foi a invasão da hora da faca. Isso aí foi péssimo. O futebol brasileiro morreu uns 10% aí. O futebol brasileiro morreu uns 10% aí. O futebol brasileiro morreu uns 10% aí. Fala galera, começando o primeiro 60 segundos do Benja de 2022, primeiro de muitos, se Deus quiser. E olha, acabou agora, o Palmeiras está classificado para a final da Copinha, ganhou de São Paulo de 1x0. Peraí, antes de falar do jogo, como é que um torcedor, torcedor não, como é que um marginal, um bandido, entra no estádio de futebol com uma faca, um punhal na mão? Ninguém revistou o cara? Poderia ter acontecido uma tragédia, poderia ter tido gente morta no jogo hoje. Uma vergonha. Depois do torcedor invadindo o campo, o juiz pega o punhal e o juiz não encerra o jogo ali. Já tinha que ter encerrado com uma faca na mão. Isso ficou de louco, uma vergonha. Com a bola rolando? Gente, o time do Palmeiras é muito bom. Esse Hendrick é diferenciado, mas o time é bom. O Palmeiras vem investindo na base há muitos anos. O Palmeiras reestruturou tudo e está colhendo os frutos agora. Não é à toa que vem ganhando sub isso, sub aquilo toda hora. Então, parabéns Palmeiras e vai colher os frutos aí. Na Sport TV, mano. Está passando na Sport TV. Pronto, agora acabou as coisas ruins. A história da faca já se foi. E vamos começar com a parte engraçada, que é o react do torcedor de São Paulo. Muito engraçado. O São Paulo está bom. O Palmeiras começou melhor no jogo. Olha. Gol do Palmeiras. Faz gol, ué. Gol do Palmeiras. É um bosta. Esse molecada está dormindo, cara. Molecada está dormindo no São Paulo. Esse bosta desse palo. Tinha de ser nome no palo. Ué, mas estava demorando, mano. Molecada do São Paulo está dormindo. Ué. Tomar no cu, rapaz. Olha isso. Ah, moleque puro. Bem feito. Para ir para trás, retardado. Tomou o gol, ué. Estava demorando esse bosta. Aí, Rodrigo, vai para trás. Seu puro. Moleque puro. Já começou o puro. Só morgou. E está seco. Está aí, ué. Tomou o gol com o ratão. Palmeiras está melhor. Esse bosta desse jogo. O cara que levou para trás, rapaz. Tomando um cu, rapaz. Está louco. Mas o cara que levou para trás. Um bosta. O cara que pariu. O cara está dormindo, o time, mano. Ah, acorda, molecada. Porra. Mas os cinco minutos só deu o Palmeiras do jogo. Cinco minutos só deu o Palmeiras. Que desgraça. Terceiro ataque, rapaz. Está louco, rapaz. Vai para a merda, cara. É o Trips. Abraço, Portugues. Estamos juntos, meu parceiro. Valeu. É nóis. É nóis. Olha só, o Palmeiras sabe, o treinador sabe. Pode ir, pode ir, Rainha. Na pressão, na saída de bola. O goleiro vacilou. Tiro para o gol. Gol. O gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. Giovani para o Verdão. Giovani para o Palmeiras. Ele não perdoa. Ele marca para o Verdão. Vacilo total da zaga do São Paulo. O São Paulo entrou abatido. Entrou nervoso. Entrou tenso. Cinco descidas do Palmeiras resultando no gol. Bola para o fundo do gol. Está lá dentro do Palmeiras e do Verdão. Giovani, Giovani, Giovani. Ele bate no peito. Ele comemora. Ele vibra. O Palmeiras sai na frente. Em cima do São Paulo. João Flânio é o nome dele. Vinícius. E uma infelicidade tremenda do Pablo. Então, galera. O vídeo foi esse. Foi um compilado de tudo. Teve um pouquinho de tudo hoje. E a partir de agora, vou tentar fazer mais vídeos iguais a esse. Então, como eu disse anteriormente, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar na divulgação do vídeo. E valeu!